Foi bom, hein? Foi bom, hein? Oh, fiquei curioso, cara. Fiquei curioso pra saber, porque acabou de um jeito muito... muito... doido, né? Acabou de um jeito muito doido. Eu quero muito saber o que vai acontecer no próximo. Acabou com o Kaiser sentando na pica, quer dizer, no trono. Não mato o Kaiser. Mas não sou eu que mato ele, é os monstros. Oh, na última... Depois que eu reparei, velho. Na última sessão, na penúltima... É que eu não sei quais sessões o meu personagem começou a quase morrer. Mas em algumas sessões aí, pra trás, em sequência, ele ficou com um penacófilo no sabonete, hein? O cara tá rindo na cara da morte. Ele tá olhando a dona morte chegou e ele tá... Tá quase morrendo mil vezes. É, então. Um penacófilo do sabonete nos dois últimos episódios. A armadura salvou. É, mano. Alguém tem que tomar o dano, né? Pro Dante lançar os brutos dele lá. É, mano. O Kaiser só sofre. E eu, cara! Que sou ele, velho! Eu sou ele! Eu sofro também, mano. Eu sofro também. A armadura salvou muito. Salvou pra caralho. Salvou pra caralho. Na...